Fala pessoal, meu nome é Victor, moro na Califórnia, em San Diego, vim fazer o curso aí do Marcos, martelinho de ouro, show de bola, aprendi bastante e indico aí pra todo mundo. Eu sou o Leonardo, tenho uma estética automotiva em Botucatu, logo na entrada da cidade, chama de leva, detalhe, e procurei o Marcos aí, que eu queria especializar nessa área de martelinho de ouro pra poder incrementar os meus serviços lá, e curti muito o curso, o curso é muito completo, fica em cima, Marcos é chato pra caramba, eu falei, fica em cima no erro ali até acertar, gostei pra caramba. Meu nome é Vinícius, sou proprietário da VK Embelezamento Automotivo, vim fazer uma reciclagem aqui do curso de martelinho, que já tinha feito outro curso, mas não saí preparado, agora realmente fiz o curso, fiz essa reciclagem, profissional muito bom, Marcos, Mega Arte Martelinho, super indico, realmente agora estou saindo daqui sabendo o que é martelinho de ouro.